Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse, Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, diz, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí E aí Obrigado.